Vamos falar agora sobre a outra tentativa de homicídio no fim de semana aqui em Governador Valadares, né? Dessa vez no bairro Jardim, Veracruz, um adolescente de 15 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo. É impressionante o que acontece em Governador Valadares, é impressionante. 15 anos. O Lucas está chegando aqui. Ô Lucas, você tem informação? Boa tarde, por favor. Henrique, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha, uma ótima semana. A Polícia Militar foi acionada na rua Padre Manuel de Nóbrega, no bairro aqui em Governador Valadares, para atendimento a essa tentativa de homicídio a este adolescente de 15 anos. Os militares socorreram ele, o adolescente que estava ensanguentado e caído, para uma unidade móvel do SAMU, que levou depois este adolescente para o hospital municipal. Onde esse adolescente foi alvejado, uma testemunha recolheu várias cápsulas de projéteis, né? Da arma de fogo que foi efetuado o disparo e entregou à Polícia Militar. De acordo com as informações da polícia, o adolescente caminhava pela rua Padre Manuel de Nóbrega, em direção à rua da Mica, quando surgiu um veículo de cor vermelha, e de dentro deste veículo, deste automóvel, foi efetuado os disparos contra ele. A Polícia Militar agora está em pesquisa, em diligências, para estar encontrando o suspeito desta tentativa de homicídio, e pede que qualquer pessoa que tenha mais informações possa identificar, possa acionar a polícia pelo 190. Eu volto com você, Nico. Está dado o recado, Lucas Alves. Está dado o recado, Lucas Alves.